Fala galera, beleza? Região de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu trouxe pra vocês 5 jogos NFT que estão pagando muito bem e pedindo um baixíssimo investimento. Galera, é isso mesmo que vocês ouviram. Jogos que estão pagando dinheiro. Só que fica tranquilo, cara. Não é Free Fire, LoL, Fortnite, essas paradas de campeonato, patrocínio não, cara. É jogo que paga em criptomoeda. Não sei se vocês já ouviram falar em Axie Infinity, cara. Mas se não ouviram, podem pesquisar e podem aguardar que eu vou fazer vídeos mais nesse canal falando sobre isso. Então se você curte ganhar dinheiro, se você gosta de ganhar dinheiro jogando, se inscreve no canal, cara. Porque com certeza esse conteúdo é pra você. E se você curtir qualquer um desses jogos, likei o vídeo porque eu vou estar fazendo outros vídeos explicando cada um dos jogos detalhadamente. Como entra, como sai, como tira dinheiro, como bota dinheiro, como joga e tudo mais. Mas vamos pro vídeo porque tempo é dinheiro, literalmente. Vamos lá, galera. O primeiro jogo da lista é o Plant vs Undead, que é uma cópia descarada do Plant vs Zombie, né, cara. Nesse jogo aqui, o grande esquema que ele propõe é esse sisteminha de batalhas aqui, ó. Onde você vai botar suas plantinhas aqui em cima e vai batendo os bichinhos que estão passando aqui embaixo, defendendo assim a árvore e mãe. É um sistema meio de Tower Defense, né, com o sistema do Plant vs Zombie. Então eles misturaram dois modos de jogo. Só que, cara, a grande treta do jogo não é essa. A grande treta do jogo é que você pode ter uma fazenda só sua, onde você vai plantar as sementes e você vai criar suas próprias plantas. E essas plantas vão te render uma moeda chamada LE. A partir dessa LE, você pode trocar por PVU, que é a moeda do jogo, é o token do jogo que vale dinheiro, galera, é uma criptomoeda. Um PVU hoje tá valendo 60 reais. Você cria sua planta, rega ela e ela vai te dar LE e a cada 100 LE você ganha um PVU. Ou seja, a cada 100 LE você ganha 60 reais. Só que tá bom. Quanto custa uma planta? Uma planta hoje tá custando um absurdo os 5 mil reais. Só que, cara, você não falou que o investimento era pouco? É aí que entra a treta. Você não precisa ter planta, cara. Esquece semente, esquece planta, esquece tudo isso aqui, cara. Pode esquecer tudo. Porque você pode ir lá e regar a planta dos seus amiguinhos. E ajudar os seus amiguinhos a manter as plantas deles vivas. E com isso, o jogo te recompensa em LE também. Só que, será que isso é bem pago? Cara, só pra vocês terem noção, eu comecei uma conta com amigos, que a gente dividiu o investimento e a gente tá fazendo 3 contas juntas. Cara, na sexta-feira a gente começou a conta, no sábado a gente abriu outra conta e amanhã a gente vai abrir outra conta. Só pra vocês terem noção se o investimento vale a pena. Investimento mínimo desse jogo é 300 reais, porque vocês são obrigados a comprar 5 PVUs pra transferirem para o jogo. Ou seja, 300 reais você começa a jogar. E, só pra vocês terem noção, dá pra ganhar uma média de 1 a 2 PVU por dia. Ou seja, de 60 a 120 reais por dia. A gente, nesse final de semana, já fez mais de 500 reais jogando joguinho de planta, cara. Pra você ter noção do nível do ser humano, cara. Ser humano agora tá jogando jogo de planta, cara. Você tem noção? É loucura demais. E outra, o pior disso tudo, cara. Tão pagando dinheiro pra gente regar a planta dos outros. Mas vale muito a pena, tá? Todos eles são pela arquitetura da Metamask ali. Então, é só criar contra a Metamask e começar a jogar. Eu vou fazer um vídeo específico ensinando como joga e como entra no jogo. Mas bora pro próximo, porque tempo é dinheiro. Eu ainda tenho que jogar hoje pra ganhar mais dinheiro. Binemon, cara. Deixa só a página atualizar aqui. Binemon é um novo joguinho muito maneiro que é parecido com o Axie Infinity. Pra quem não conhece, o Axie Infinity é a mãe desses jogos NFT. E, cara, qual é a pegada do Binemon? A pegada do Binemon é o seguinte. Você vai ter esses bichinhos ali, que são divididos em quatro classes, quatro raças. Cachorro, gato, unicórnio e titã. O titã é esse bichão grandão ali com cara de cachorro. Não é cachorro, é um cachorro bombado, né? Um pitbull, sei lá. E vocês vão ter esses bichinhos. E esses bichinhos vão entrar em batalhas entre eles. Vão se degladear pra gerar moedas pra você. Ou seja, cara. Os seus pets vão ser monetizados também. Sabe você que tem gato e cachorro em casa e eles não estão te pagando nada pra isso? Você vai criar gato e cachorro virtual e eles vão te pagar pra você brigar. Sabe você que gosta de brigar de cachorro? Eu sempre achei que isso fosse ilegal, tá ligado? Só que aqui no jogo isso parece que vai ser permitido, entendeu? Inclusive vai ser bem remunerado. Só pra vocês terem noção do investimento mínimo do jogo, você precisa comprar 5 bonecos. 5 gatos, 5 cachorros, 5 titãs, 5 que forem, tá? Eu tô abrindo aqui a loja do jogo só pra vocês terem noção dos valores que estão esses troços. Ó, vou botar aqui pelo Lawrence Price, tá? Vocês tão vendo que o titã e o unicórnio são os mais caros, tá? Deixa eu botar aqui o Lawrence Price. E vocês vão ter noção que os mais baratinhos são os mais gatos e cachorros. O mais barato é o gato, cara. Que ninguém gosta de gato. Eu não gosto de gato. Não gosto de gato, não gosto mais de gato. Gosto um pouco de cachorro. Gosto de unicórnio. Unicórnio é legal, mas não existe. Enfim, vamos lá. Custa mais ou menos em 177.8 um bichinho desse. Só que esses bichinhos são fracos. Você vai querer escolher, de repente, um melhor. Você pode clicar aqui, ó. E abrir os status deles pra ver a força deles e o poder. Pô, esse aqui tá até maneirinho e tal. Só que, cara, às vezes vale a pena dar uma garimpada aqui na loja e escolher um bicho melhor. Vocês vão precisar de 5 bichos desse pra começar a jogar, tá ligado? Então, coloca uma média aí que seja 200 DRK cada um. Um DRK hoje tá custando cerca de 20 centavos de real. Ou seja, 200 DRK dá 40 reais cada boneco. 5 bonecos, 200 reais que tu investe nesse jogo. Cara, ou seja, pensa comigo. Com 500 reais, tu já joga dois jogos que te pagam dinheiro. E esse jogo aqui, provavelmente, ele seja do mesmo nível do Axie Infinity e o mesmo nível do PVU, que vai te pagar de 50 a 100 reais por dia, tá ligado? Ou seja, você vai investir em 500 reais. Você vai jogar dois jogos que, em um mês, podem te fazer ganhar dois salários mínimos, cara. Cada um, olha que loucura, cara. Isso é muito louco, isso é muito surreal. O nível que o ser humano tá chegando de inutilidade, né? Mas vamos seguir aqui na lista. Splitterlands, cara. Me apaixonei por esse jogo aqui. Tô jogando direto. E tá até rendendo dinheiro. Não me rendeu nada até agora, assim, expressivo. Mas vai render, se Deus quiser. Eu tô logado na minha conta, como vocês podem ver. Tem até o meu saldo aqui, ó. Não se assustem que não é 140 mil. É 140 só. É que aquele ponto ali é uma divisão decimal, tá? Esses outros aqui não contabilizam. Só esses 140. Ah, eu tenho 140 moedas. Pô, essa moeda tá valendo muito? Não. Essa moeda tá valendo cerca de 4 centavos. Só que, ao todo, eu tenho umas 500 moedas dessa acumulada. Ou seja, eu tenho 20 reais acumulados. Só que esse jogo, cara, pra você começar a jogar, você paga apenas 10 dólares. Ou seja, 50 reais pra começar a jogar. E você já pode entrar no jogo e o jogo te dá um deck inteiro de graça. Ah, e a propósito, não sei se vocês repararam, mas esse jogo é um jogo de cartas. Tipo Yu-Gi-Oh! Tipo Hearthstone. Sei lá, Rune Eterna. Não sei, acho que é um jogo de cartas também. Não lembro. Tá ligado? Esses joguinhos de cartas tem tipo Yu-Gi-Oh! Cara, tu bota a carta, batalha com os outros, tá? É no mesmo estilo de turnos que eu falei do Axie Infinity e do Minimon. Só que é com cartas, tá? Esse investimento mínimo de 10 dólares, ele pode ser feito também pelo PayPal. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui a tela que aparece o PayPal. Aqui no celular não vai abrir a tela do PayPal. Só pra vocês terem noção dos preços das cartas, como estão. Vocês vão ganhar de cara, se eu não me engano, 30, 40 cartas de graça. Só que a gente tá aqui no mercado, ó. E olha uma cartinha quanto custa. 25 centavos, 24 centavos, 25 centavos, 25 centavos, 20 e poucos centavos. Isso é dólar. Ou seja, uma carta dessa custa mais de 1 real, cara. Aqui a gente tem, tipo assim, uns 4, 5 reais aqui. Só nessa página aqui a gente já tem mais de 10 reais, tá ligado? Isso são as mais baratas. Se a gente colocar aqui nas mais caras, tem carta custando absurdos 20 mil dólares. E isso são as cartas fracas. Se a gente colocar as cartas douradas, a gente vai ver aqui que vai ter muito mais dinheiro envolvido. 250 mil dólares, quer dizer, 100 mil dólares. Olha isso, cara. 150 mil dólares. Coisa de doido, cara. O nível que chega em inutilidade do ser humano. Mas é um joguinho muito maneiro que pode render um dinheiro legal. O que eu tô apostando nesse jogo? Você comprar o pacote mínimo que é tipo 50 reais, né? Que são 10 dólares. Ficar ganhando essas moedinhas aqui que não é difícil de ganhar. Você ganha 2, 3, 1. No começo você vai ganhar meio, 1 por partida. Mas depois você começa a ganhar mais. E você juntar essas moedas que essas moedas vão valorizar muito no futuro, com certeza. Assim como as cartas do jogo. Depois eu vou fazer também um vídeo detalhado. Explicando passo a passo esse jogo, como joga e tudo mais. Galera, vocês podem reparar que eu tô no celular. E isso mesmo, galera. Todos esses jogos são possíveis de jogar no celular. Com, claro, navegadores específicos. Eu tô no Chrome. Só que depois eu vou ensinar os macetes pra vocês jogarem esses jogos no celular. E vincularem as suas carteiras, beleza? Cara, esse jogo aqui é um jogo meio estranho. Eu não joguei ainda, tá? É o My Death Path. Eu não sei exatamente como funciona. O que eu tô ligado é que o investimento mínimo dele é R$400. E eu não tenho noção do ROI. Só que, cara, R$400 é um investimento muito barato. R$400 já monta um timezinho aí com 4 ou 5 pets, se eu não me engano. Ele vai ter modo batalha também. Tão vendo aqui? Deixa eu apagar a tela. Tão vendo aqui? Modo batalha também. Só que ele tem um modo meio fazendinha feliz. Igual aquele jogo da planta lá. Você pode ficar farmando umas criptomoedas das suas casinhas lá. Tipo um fazendinha feliz, tá ligado? Então você vai ficar minerando moedas dentro do próprio jogo. O que é um sistema muito bacana que vocês viram lá no Planta vs Undead. Que paga muito bem também. Agora pro último da lista, cara, é o Dragonary. Que é o grande, a grande promessa do ano, cara. Esse jogo. Se a gente conseguir abrir a página, né? Se o celular cooperasse, minha internet também. Cooperar, minha internet morreu aqui agora. O Dragonary, cara, é uma promessa. Que tá prometendo ser muito boa. Tá? Ah, tá abrindo. Tá atualizando a página. Só que tipo, cara, o grande promessa do Dragonary é conseguir acessar o jogo. A gente não consegue acessar. Eu fico tentando o dia inteiro e não acesso o jogo. Ele fica numa tela eterna de login, cara. E nunca entra. Então é uma parada esquisita que eu ainda não entendi. Só que, cara, tem um maluco ganhando 100 a 200 reais com esse jogo. E por enquanto ele tá de graça, ó. Tá vendo esse Play for Free aqui? É real. É Play for Free mesmo. Não tem anúncio, não tem nada, é pegadinha. Só que, claro, você começa com uma continha fraca com 3 dragões básicos que não valem nada. Quem investiu dinheiro no início do jogo, quando lançou uns pacotes lá pra investir dinheiro, gastou ali de 20 a 60 dólares, que eram os dois pacotes que tinham. Um de 20, outro de 60 dólares. Ou seja, uns 300 reais. Não é investimento alto. E você ganhava um dragão raro que já pode ser vendido futuramente quando abrir o Marketplace. Só que, tipo, cara, quem começou com a conta grátis pode ganhar dinheiro também. Pode ganhar de 10 a 20 reais por dia com um joguinho de graça, jogando um joguinho de dragãozinho aqui, cara. E, cara, o jogo é muito bacana. Eu vou tentar acessar aqui. Olha a parte de batalha, como é que é. Eu fui pro lado ali. Deixa eu só limpar a tela. Cacilda. Aqui, ó. Olha a parte de batalha, como é que é legal. Não vai dar pra arriscar, não. Vocês estão vendo aqui, né? No meio da tela. Como é que é legal a parte de batalha, cara? Tem vários dragãozinhos. Os dragãozinhos evoluem, cara. E você pode perder também a batalha, claro. Como mostrou ali. Se os dragões vão ganhando XP, tá vendo ali? Você pode fundir um dragão com outro pra criar um dragão melhor. Tipo um Dragon City. Olha aqui como é que é a transformação do dragão. Olha aqui na moral, cara. Antes e depois, antes e depois. Eu sou viciado nesse troço aqui. Fica arrastando pro lado do outro. Isso aqui relaxa, tá? Enfim. Cara, o jogo é muito maneiro mesmo, a pegada. Só que ele tá com esse problema no servidor que a gente não consegue logar. Vocês podem baixar a versão pra Android dele e testarem aí. Só que eu ainda não consegui jogar direito esse jogo por causa disso. Só que o que eu sei, que eu já vi vídeos na internet falando. É que essas contas grátis vão pagar aí de 10 a 20 reais por dia pra quem tiver jogando. Então, cara. 10 reais por dia, peão. No final do mês, é 300 conto, cara. 300 conto tu faz muita coisa, maluco. Aí tu joga esse jogo um mês. Pega 300 conto. Investe em outros desses jogos que eu falei. E ganha mais dinheiro ainda. É assim que se ganha dinheiro no mundo, cara. Ganhando, tendo dinheiro pra ganhar mais dinheiro. Então, eu tô dando fórmulas mágicas pra vocês ganharem dinheiro, maluco. Então, esse vídeo, com certeza, merece seu like. Merece sua inscrição. E merece, não sei, um comentário, um amei. E um abraço pra mim aí. E até a criptomoeda na minha conta, se vocês quiserem. Galera, é isso. Espero que vocês não tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Comenta aí também alguns vídeos, alguns outros jogos que eu não falei aqui. Que vocês podem fazer pra eu montar uma segunda lista. E eu vou estar fazendo vídeos detalhados de todos esses jogos. Galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E valeu!